O vídeo foi gravado por presos que estão na casa de prisão provisória de Aparecida de Goiânia. Eles reclamam da situação, logo depois da fuga de outros presos. Em um áudio, um detento diz que a situação de quem não fugiu é complicada. E ainda que se nada mudar, presos irão morrer na CPP. Tá falando que vai matar um por um, entendeu? Mas tá querendo o apoio dos seis aí, aqui quem tá falando é os presos. A fuga de 24 presos da casa de prisão provisória escancarou mais uma vez a fragilidade no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Segundo Maxwell, a fuga aconteceu quando os presos que trabalham na cozinha do presídio estavam sendo recolhidos para as celas. Um dos detentos estava com uma pistola 9mm, enquanto os agentes portavam apenas revólveres calibre .38. E surpreendeu o agente prisional, enquadrou ele e fizeram ele de refém. Ganharam o bloco, saíram pela porta da frente, tinha um agente lá do lado de fora, gritou os companheiros que vieram ao encontro dos presos e teve a troca de tiro. Graças a sagacidade, tirocínio policial dos agentes que estavam de plantão, não fugiu 390 presos. Durante praticamente todo o dia, os familiares dos presos permaneceram aqui em frente ao complexo prisional de Aparecida de Goiânia. A maioria são mães e também esposas, que reclamam da falta de informação. Segundo elas, ninguém veio até aqui para dizer quantos presos de fato foram recapturados e nem o nome deles. Até agora não tem notícia dos meus dois filhos que estão lá. Um fala um trem, outro fala outro. E eu estou sem notícia. Um eu sei que fugiu, agora o outro eu não sei como é que está lá dentro. Falta de informação, eu não sei nem a ala com o meu sobrinho. Então eu só queria saber a ala, eu estou perguntando, ninguém me dá informação, eu fui lá e eles não falam. Dos 24 detentos que fugiram, nove foram recapturados. Um morreu em um confronto com a polícia e outro se entregou. Mais de dez ainda estão sendo procurados. Segundo o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, o recomendado é um agente para cada cinco presos. Hoje, a CPP, que foi criada para abrigar 800 presos, tem 3 mil e apenas 15 agentes em média por plantão. Cada cela tem a capacidade para oito detentos, mas atualmente tem 40 homens por cela. Pelos cálculos do DEPEN, o ideal seria pelo menos 600 agentes para vigiar os 3 mil presos da CPP. Em todo o estado, ainda segundo o presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais, existem em média 1.450 agentes penitenciários e 1.600 vigilantes temporários. Isso para uma população carcerária que só cresce. Em Goiás, mais de 23 mil pessoas estão atrás das grades. Na capital, são 7 mil presos no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.